A gente ensaia mais dança, a gente tenta levar uma coisa mais de performance, no show, com dança, com as baladinhas, e tal. Eles mostraram que tem futuro. A gente tenta fazer uma ginástica, e alguma namorada de algum aqui, ou não? Uou, ela que te dança, vocês lindas aqui, não? Muito legal, tem um monte de céu pra vocês, e aqui você amava, eu estou com alegria, eu estou com alegria.